Após a inauguração, o presidente Jair Bolsonaro participou juntamente com outras autoridades da cerimônia de posse do novo diretor-geral da Itaipu Binacional no Cine Teatro Barrageiros. Esta é a sexta vez que o presidente Jair Bolsonaro vem a Foz do Iguaçu e ele fez questão de participar da cerimônia de transmissão de cargo do novo diretor-geral do lado brasileiro da Itaipu. Essa cerimônia aconteceu aqui no Cine Teatro dos Barrageiros, que leva esse nome em homenagem aos milhares de operários que trabalharam na construção da usina de Itaipu. O prefeito Chico Brasileiro abriu a solenidade destacando as ações do general Silvio Luna para a Foz do Iguaçu. Não poderia deixar de nome do povo de Foz do Iguaçu fazer um agradecimento especial ao general Silvio Luna. Um homem de grandeza, um homem de grande visão, um homem realmente que chegou em nossa região através da Itaipu e mudou os destinos da nossa região. Ele está deixando um legado, é um legado para as futuras gerações e é um legado para o Brasil, porque o desenvolvimento de um país passa pelo desenvolvimento das fronteiras. E eu tenho certeza que o general Silvio Luna teve essa visão e representou muito bem o governo brasileiro aqui na nossa região. Então, general Silvio Luna, muito obrigado em nome do povo de Foz do Iguaçu por tudo que o senhor fez pela nossa região em tão curto espaço de tempo. Então, muito obrigado, general Silvio Luna, muito obrigado ao presidente Jair Bolsonaro por escolher e por apoiar essas grandes iniciativas feitas pela Itaipu em parceria com o nosso governador Adil Júnior aqui do Estado do Paraná. Muito obrigado e sucesso ao novo presidente, ao novo diretor-geral da Itaipu, o general João Francisco Foz do Iguaçu, o acorde de braços abertos para seguir essa jornada de construção de um país melhor, um Itaipu cada vez mais ajudando o desenvolvimento e o nosso povo brasileiro cada vez mais vendo que o Brasil está caminhando com passos firmes rumo ao progresso. O general Joaquim Silvio Luna, que vai assumir a presidência da Petrobras, estava à frente da diretoria-geral do lado brasileiro desde fevereiro de 2019 e fez um trabalho importante durante esse período. Em seu discurso de despedida e bastante aplaudido, o diretor se emocionou. Nesse período, usei o crachá vermelho da Itaipu, sentindo que ele me emprestava uma espécie de elegância moral. Agradeço inicialmente ao senhor presidente Jair Bolsonaro pelas demonstrações de apreço com que sempre nos distinguiu, por ter acompanhado de perto os trabalhos da nossa Itaipu, motivando a todos nós em sua presença e liderança inspiradoras. E ainda, por ter recentemente me indicado para presidir a Petrobras. Obrigado, 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 senhor presidente, pela confiança. Hipotecarei o melhor das minhas energias. Limpa e renovável, no sentido de bem cumprir essa nova missão. A nomeação do general João Francisco Ferreira como novo diretor-geral brasileiro da Itaipu, com mandato até 16 de maio de 2022, já saiu no Diário Oficial da União. O novo diretor chega com a mesma intensidade de trabalho e força de impulsionamento para o desenvolvimento. E disse que vai manter o serviço que já estava sendo executado. O peso da responsabilidade do cargo e a grandiosidade do desafio no momento em que a Itaipu binacional se aproxima do seu cinquenta-naio. Margo que vem se caracterizando pelas suas grandes conquistas e pela sua consolidação como empresa modelo na produção de energia limpa, com responsabilidade social e ambiental. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também ressaltou o trabalho de Luna e deu boas-vindas ao novo diretor-geral. Estimado general João Francisco Ferreira, apresento-lhe as boas-vindas à família Itaipu. Pode contar com o Ministério de Minas e Energia em sua missão à frente da empresa, com o Conselho de Administração e com as margens esquerda e direita. Com a diretoria e com o competente e brioso corpo técnico de Itaipu. Parabéns e muito obrigado a vocês também. Em pronunciamento, o presidente Bolsonaro fez questão de elogiar o trabalho do general Silvio Luna, enfatizando grandes obras que estão sendo executadas na cidade e região e também deu boas-vindas ao novo diretor-geral. Ao apresado, general Ferreira, desejo a vossa excelência, meu colega de Academia Militar das Aguas Negras, muito sucesso aqui em Itaipu. Pode ter certeza, levando-se em conta, o teu círculo de amizade, a tua vida progresse. Quem te indicou, os senhores fiquem tranquilos. Os senhores continuarão tendo uma excelente administração aqui na Itaipu Binacional. Assim sendo, meus senhores, como estou de passagem nessa vida, Dom Jéssio, como estou de passagem também pela presidência da República, até o último dia do meu mandato, procurarei fazer o melhor para que o nosso povo possa, cada vez mais, ter paz e tranquilidade.